Parece uma música, mas é um jingle. A canção Chocolate. Outra música. Não, não. Outra música. Tá bom. Tem várias músicas que falam de chocolate. Mas tem uma especificamente que foi produzida para ser uma publicidade. Esse é o vídeo Músicas que na verdade eram só publicidades, parte 2. Olá, saudosistas. Saudações. Bem-vindo ao LTV. Eu sou o Léo Cordeiro. Você já viu aqui no canal um vídeo sobre músicas de sucesso que na verdade eram publicidades. Eram músicas que foram encomendadas para divulgar uma empresa ou um produto. Eu encontrei várias outras, mas optei por falar das brasileiras, ou pelo menos daquelas que ficaram conhecidas por aqui. Mas antes de falar da primeira, eu já deixo aqui o meu convite para que você se inscreva no canal, caso ainda não seja inscrito. E ajude a fazer esse canal crescer, porque tá difícil. De quatro em quatro anos acontece o Mundial de Futebol, que sempre gera muita polêmica pela forma que a Federação Internacional de Futebol Americano se vende e explora os países que cediam os jogos. E como nem todo mundo gosta de futebol, a FIFA tenta captar mais público pelo meio musical. Em cada edição dos Jogos Mundiais, a FIFA escolhe um cantor para interpretar uma música encomendada para a ocasião. Isso não quer dizer que a pessoa seja do país que cediu os jogos. Às vezes acontece. Em 2014, no Brasil, coincidiu de a Claudia Leite estar entre os selecionados para gravar o tema, mas ela também dividiu o palco com o Futebol e com a Jennifer Lopez. Mas as músicas, tema da Copa que mais bombaram no mundo foi a do Mundial de 1998, na França, com Rick Martin. A música foi produzida pelo seu ex-companheiro de menu, do seu amigo, o Rob Rosa, que produziu o álbum em que entrou essa música. E ele já tinha produzido o álbum anterior também, de Rick Martin, com o pseudônimo de Ian Blake. La Copa de la Vida é um dos seus hits mais fortes até hoje. Outra música que virou o hit mundial é Waka Waka, com Shakira. A música foi tema do Mundial de Futebol de 2010, na África do Sul. Essa é, até o dia de hoje, o tema mais marcante. A canção foi lançada no álbum Sally El Sol, da Shakira, que é a rainha dos temas da Copa, inclusive. Em 2006, o seu hit Rips Don't Lie virou tema da Copa da Alemanha. Em 2014, no Brasil, ela gravou também o Lá Lá Lá. Mas Waka Waka é imbatível. Xuxa gravou pelo menos duas canções que foram distribuídas como jingles. A mais antiga é Em Busca do Amor, que acompanhava como brinde a sua sandália dança-linha. A música Ian Ok chama Folha Sonora, que nada mais é do que um disco de plástico similar ao disco de vinil, mais fino, mais frágil. Às vezes vem no formato quadrado, mas dá pra recortar em forma de disco. Se você já está com a dança-linha no seu pezinho, então você já está com esse disquinho. Porque comprou a dança-linha, ganhou o disquinho. Tá com o disquinho? Tá com a dança-linha. E tem a música Em Busca do Amor. Olha que bonitinha a música, pra você andar, cantar, pular com a dança-linha. E o disquinho Em Busca do Amor. A dança-linha da Xuxa com a música foi lançada em 1989. Depois a canção ganhou uma versão em espanhol na voz da mexicana Angélica Valle, que ficou muito famosa com a novela A Feia Mais Bela, com o nome Em Busca do Amor. Em 2019, quando ainda fazia parte do casting da Record, Xuxa assinou com a editora Globo pra lançar uma série de livros que foram publicados a partir de 2020. O primeiro foi a sua biografia, intitulada Memórias. Depois lançou Maya, Bebera Coelhos. Betinho, o amor em forma de criança. E Mimi, a vaquinha que não queria virar comida. Pra escrever o livro Maya, ela se inspirou em sua filhada, a filha da Vavá, que acompanha ela desde a época que deu o show da Xuxa. E ficou em sua casa no período da quarentena do Covid-19. Eu apenas quis fazer uma carta primeiro pra Maya. Dessa carta eu li pro Ju, o Ju se debulhou de chorar. Eu falei, poxa, que bonitinho. Vou mostrar pras meninas, pra Fabi e pra Vavá. E aí o Ju falou, isso aí tem que virar um livro, hein. Então, como parte promocional do livro, Xuxa gravou a canção Maya, que podia ser acessada através de um código QR no livro. O sol tava dormindo. Essa música chegou depois de quatro anos sem nenhum lançamento da apresentadora. O seu último álbum foi o XSPB 13, gravado em 2013, mas lançado só em 2016. Mas aí depois também a Som Livre lançou o clipe da música Maya, oficialmente, no YouTube. Em 1968, o Tim Maya lançou seu primeiro compacto com duas músicas, Sentimento e Meu País. No entanto, ele não ficou feliz com o resultado, porque a qualidade ficou bem ruim. Alguns anos depois, quando já era famoso, em 1971, a indústria do cacau encomendou um jingle pra propagar a ideia de que chocolate é legal. E Tim Maya foi o escolhido pra ser o garoto propaganda. Então ele pegou a mesma base da música Meu País e compôs chocolate. O lado curioso dessa música, bom, o fato da música ser um jingle já é curioso, né. Mas ela teve várias versões. E em 1989, quando a Marisa Monte lançou seu primeiro álbum, ela regravou a música Chocolate, mas mudou a letra. Na parte em que o Tim Maya canta Não quero chá, não quero café, não quero coca-cola, me liguei no chocolate. Não quero chá, não quero café, não quero coca-cola, me liguei no chocolate. A Marisa Monte diz Não quero pó, não quero rapé, não quero cocaína. Em 1984, Tim Maya lançou a música Leva, escrita por Michael Sullivan e Paulo Massadas em um compacto simples e vendeu um milhão de cópias. No ano seguinte, a música entrou para o seu álbum. Depois ela foi regravada por outros artistas. Mas antes do Tim Maya, a música já era sucesso na voz de Michael Sullivan. Estou pro que der e vier Conto sempre comigo Pela estrada buscando emoções Despertando sentidos No entanto, com o Michael Sullivan a música tocava apenas na rádio Band FM porque tinha sido encomendada pela rádio ao compositor. Ele fez a letra como uma declaração de amor da rádio para os ouvintes. A rádio queria homenagear os ouvintes com um jingle. E quando o Tim Maya ouviu, pediu para gravá-la. Falei, Tim, essa música é um jingle. Como é que tu vai gravar? Quem é que vai tocar essa música? Meu irmão, aí ele mudava a voz. Meu irmão, eu te ensinei a cantar, a compor, a tudo, e você quer me ensinar? Eu sou o Tim Maya. Quando eu cantar, vai ser sucesso no mundo. Tinha uma versão cantada. Leva o som da bandeirante e faz a sua festa. A gente fazia isso, todo mundo fazia, eu fiz isso. Você fez. Os artistas iam lá na bandeirante e cantavam. Leva o meu som contigo E meus queridos, de momento é isso. Eu fico por aqui. Se você ainda não viu, veja o vídeo anterior com esse mesmo tema. E nos vemos no próximo. Até lá. Grande beijo. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto